de Brasília ao vivo também, o presidente Jair Bolsonaro já está nos Estados Unidos, Catiúcia Sotomaior de volta por aqui conosco, sem a presença de Bolsonaro, Catiúcia por aí em Brasília, quem deve passar no domingo a faixa para o presidente eleito para Lula? Esse rito amanhã deve acontecer? Olha Adriana, pergunta de milhões, mas que por enquanto só a equipe de transição tem a resposta. Com o presidente Bolsonaro fora do Brasil, não será a Milton Mourão, presidente em exercício, que já sinalizou que não vai participar da cerimônia de transmissão de posse. A equipe de transição disse considerar alternativas, mas não confirmou qual delas será a definitiva. A faixa presidencial pode ser entregue pelo cerimonial da presidência da República, por representantes da sociedade civil ou seguir a linha sucessória da Constituição Federal. Na ausência do presidente e do vice-presidente, assumem o posto na seguinte ordem, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa alternativa pareceria a mais oficial. Pacheco e Lira estarão em Brasília para recepcionar Lula e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, na solenidade no Congresso Nacional, que é parte dos eventos da posse. Entretanto, a opção favorita da mulher de Lula, Janja, que organiza parte do evento, é que um grupo de pessoas de movimentos sociais, simbolizando diversidade de raça e de gênero da população, faça então a entrega da faixa. Até porque não existe uma regra, é apenas um ritual. A passagem da faixa presidencial é uma parte da cerimônia de posse do presidente da República, mas não é obrigatória. E se quebra algum tipo de protocolo, é simplesmente de tradição. Ela foi instituída como um ato simbólico, em 1910, pelo então presidente Hermes da Fonseca. Além disso, um presidente não passar a faixa não é novidade. Em 1985, o general João Figueiredo não entregou a faixa a José Sarney. E muitos presidentes também assumiram, sim, esse ato. Temer, por exemplo, não recebeu a faixa de Dilma, que sofreu impeachment. Nem Itamar de Collor, que também sofreu impeachment. Eu volto com você. O Catiúcio, a gente citou o vice Hamilton Mourão, ele convocou o rádio e TV para um pronunciamento hoje à noite. Quanto tempo deve durar a fala de Mourão? Já se sabe qual deve ser o tema do pronunciamento? Sim, Adriana. Como presidente da República em exercício, Hamilton Mourão falará na ação às 8 horas da noite, horário de Brasília, em rede nacional de rádio e televisão. A fala já foi gravada e terá duração de 7 minutos. A expectativa é de uma declaração objetiva, tendo em vista que o senador eleito pelo Podemos do Rio Grande do Sul tem um perfil atualmente moderado e postura considerada discreta. O pronunciamento marca o fim do mandato atual e será a divulgação da mensagem oficial de fim de ano. Já a despedida do presidente Bolsonaro foi realizada ontem, antes da viagem, na última live do ano, quando emocionado. Ele contou avanços e comentou os desafios que enfrentou na gestão, disse ter dado a vida pelo país, relembrou o atentado que ele sofreu por parte de um militante de esquerda, registrando que, na época, a notícia não teve o mesmo viés ideológico destacado pela imprensa, como nos casos atuais, e também falou que conseguiu atrasar, pelo menos por quatro anos, o fortalecimento da ideologia de esquerda que ele chamou de nefasta. Reforçou ainda que o Brasil não vai acabar no dia 1º de janeiro de 2023.